não passar, vai ou não vai ajudar os brasileiros endividados? Boa tarde para você, seja bem-vindo. Olha, obrigado Fabíola, oi Sakamoto, tudo bem? Bom, em primeiro lugar eu acho que tem um contingente de brasileiros aí no espeito, que são 70 milhões de pessoas, é um número muito alto. Eu estava, quando o Leonardo estava falando ali da aprovação do projeto, da emenda de redação, para os juros ficarem de apenas 100% ao ano, de apenas 100% ao ano, seja só dobrar de um ano para o outro, isso já é um escândalo em qualquer país do mundo, mas o Brasil é um país que a nossa economia, nós ainda temos uma memória de hiperinflação e juros muito caros. Então assim, esse programa ele é importante, ele é importante para a pessoa, primeiro para a pessoa tirar o nome sujo dela, num segundo momento para reativar, para ter crescimento econômico, para essa pessoa voltar a ter crédito, mas eu acho que eu estou junto àqueles críticos que dizem que ele é insuficiente, porque é preciso também, é preciso também algum tipo de política pública, de passo além, para que a pessoa não deixe de, tipo, não deixe o cadastro de inadimplentes hoje e volte no ano que vem, ou daqui a dois anos, ou daqui a três anos, não caia de novo nesse círculo, para a gente não ter que fazer um outro desenrola. Seria importante, eu acho que, tipo, uma coisa de base é a educação financeira, isso é consensual, que seria importante as pessoas entenderem melhor. Educação financeira, gente, não é um terceiro dizendo como é que você deve gastar o dinheiro que você ganha, não. É você entender como é que funciona um ciclo de juros, como é que funciona você pensar que uma compra, ela não tem que só caber no seu orçamento naquele momento, porque você pode ter uma emergência em meses futuros e isso pode levar a inadimplência. Então, o desenrola vem numa boa hora, inclusive para bancos, porque permite, por exemplo, para bancos e para as outras empresas, porque permite tentar salvar um crédito que eles já davam como perdido, por isso que os descontos são grandes, são importantes. Então, o ponto principal é que o governo está conseguindo salvar o desenrola ali nos 44 segundos do tempo, porque a medida provisória estava para expirar, expira na semana que vem, e a aprovação na Câmara, nessa comissão de assuntos econômicos do Senado hoje é um passo muito importante. Eu acho que, como o Leonardo tinha, o repórter Leonardo tinha falado antes, antes, ninguém vota contra, ninguém em sã consciência vota contra um programa que vai ajudar as pessoas a sair dos cadastros de inadimplência, né? Politicamente não é fácil de votar, né? É, mas a ajuda não é tudo isso como você explica. Quero te ouvir também, Sakamoto. Esse desenrola, ele desenrola de verdade, não desenrola? Que proposta é essa e como que ela vai ajudar os brasileiros? Mas de mais nada, boa tarde para o brasileiro, né? Gente, eu concordo com o que ele falou, por exemplo, inclusive a necessidade no Brasil de termos projetos de formação para consumidores, para educação financeira, isso deveria estar presente como matéria obrigatória no ensino fundamental, em tese, acho que até parâmetro curricular nacional, mas deveria ter disciplinas, né, exatamente para poder preparar a população para isso, né? Agora, é também o seguinte, é um projeto importante, Fabíola, até porque é aquela coisa, quem está com a corda no pescoço quer resolver o problema, né? E quando você está endividado, você fica sem acesso a crédito, né? Você não pode parcelar a casa, você não pode parcelar alguma coisa importante, né? Porque você está com uma dívida por conta de uma geladeira, né? Então, você precisa avançar com isso. Agora, o desenrola é um paliativo, né? É um importante paliativo, né? Com o Graciliano, é importante, mas é um paliativo, né? É difícil você, tipo, ter uma sociedade em que o consumo ajude a gerar emprego, o consumo ajude a fortalecer a economia com esses juros que a gente tem, né? Então, é o seguinte, o maior desenrola do Brasil seria a redução dos juros, né? Se a gente tivesse os juros reduzindo as condições, tipo, cria-se condições de redução de juros e os juros caem, né? Tem essa dobradinha assim e os juros desabam, esse seria o maior desenrola do mundo. Inclusive, né? Você vai pegar aquela... Lembra aquela ação do governo que garantiu o acesso a carros com desconto, principalmente carros, entre aspas, populares, né? Porque aquele valor popular não tem nada, né? Mas os carros mais baratos, assim... Aquilo, na verdade, aí deu certo. Todo mundo foi atrás, adorou. Porque aquilo é um projeto que funciona, né? Um plano, uma proposta que funciona num momento de juros altíssimos. Porque a melhor forma de você incentivar a indústria automobilística nacional era também juros baixos. Juros baixíssimos com crediário de 72, 96 meses, 100 e lá vai cacete de meses, assim, pra você poder comprar a perda de vista com juros baixinho. Esse é o ponto. E aí as pessoas se endividariam menos, né? Então, a gente também tá sofrendo. É fundamental limitar, mas também o graciliano tá super correto. 100 por cento de em um ano. Gente, você dobrar a dívida, isso é um desespero. Tipo, tá quicadinho com qualquer pessoa, né? Então, a gente... O melhor desenrola de todos seria juros baixos, não tenho dúvida nenhuma. Fabiola, de onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo, na verdade, né? É o seguinte, por mais que a gente saiba que tem pessoas super dedicadas na CPI tentando mostrar as relações, as responsabilidades, né? Trazer à tona toda a cadeia de responsabilidades que envolvia executor, financiador, incitador, planejadores. A gente sabe que é o seguinte, essa CPI, ela nasceu pra quê? Vamos lembrar lá atrás, quando isso aqui nasceu. Ela, em nenhum momento, a ideia da CPI era criar e investigar e chegar a fundo. Não, lá atrás isso nasceu pressionado pela oposição, pelo bolsonarismo, pra limpar a barra do bolsonarismo e de Jair Bolsonaro depois que o Brasil e o mundo viram aquela catástrofe que foi o 8 de janeiro. O pessoal não tava de camiseta vermelha invadindo, o pessoal tava de camiseta amarela invadindo. Não eram seguidores do Lula, seguidores de Bolsonaro. Só que o bolsonarismo precisava fazer o quê? Reforçar essa narrativa porque tava no córner, eles precisavam sair do córner, eles precisavam chegar e falar, olha, não foi. E tentar vender uma narrativa fantasiosa de que a responsabilidade pela invasão foram de infiltrados lulistas junto com cavaleiros templários e chineses com chip 5G e todas as maluquices. Então o que acontece? Isso vai, aí o governo chega e topa. Beleza, vamos que vamos, vamos sim, vamos lá e tal. Só que aí ninguém contava com o quê? A Polícia Federal. A Polícia Federal tá vários passos à frente da CPI. O Supremo tá vários passos à frente da CPI. A CPI dos atos golpistas do Distrito Federal, da Câmara Distrital, tá muitas vezes vários passos à frente da CPI. É como se a CPI fosse o terceiro, quarto vagão com a locomotiva, a Polícia Federal e o STF puxando, depois os outros vagões e depois a CPI do Congresso Nacional. Então era claro que, na verdade, o que que acontece? Ia ser um momento, é claro, que você traz pessoas políticas, traz o general Heleno, traz outras pessoas, isso gera buzz, isso gera barulho, isso gera tudo isso, mas dentro daquele esquema, dentro do bolsonarismo tentando passar o pano ao que aconteceu e tentando vender uma narrativa, e o outro lado mostrando que a narrativa é falsa. Agora, a verdadeira resposta para entender o que que aconteceu, inclusive as responsabilidades políticas sobre o 8 de janeiro, tá nas mãos da Polícia Federal, Fabrício, neste momento. E o que acontece é que, infelizmente, a gente tá terminando a CPI da forma como começou. Era uma CPI que não era nem pra ter existido. Ah, porque você tá querendo esconder? Não. Exatamente porque falta uma função pra ela no meio disso. Por mais que haja dedicação de determinados membros, falta função pra CPI no meio de todo esse processo. Olha, e vamos mais. Não é a primeira CPI que tá acabando de forma melancólica. A mais melancólica de todas foi a CPI do MST, que também nasceu pra chuchar o governo Lula usando o MST e não teve nem relatório final aprovado. Neste caso dessa CPI, vai ter relatório final aprovado. Vai se apontar responsabilidades. É importante isso? É. Mas a verdadeira resposta sobre os atos do 8 de janeiro e o que que aconteceu, a gente vai ver via Polícia Federal e STF. Muito bem lembrado, Sakamoto. Verdade. E olha que a Polícia Federal segue, né? O Aguirre tava falando, não tem prazo pra terminar, não. Aliás, tem muitas apostas pra ver se vai ser a mesma quantidade de fases que a Lava Jato. A conferir. Como diria Francisco José na cobertura do Carnaval de Olinda, né? Não tem hora para acabar, não tem isso? Eu adoro isso. Não há pressa do Supremo pra isso, inclusive. Tem uma declaração interessante, né? Que, olha, quando foi presidente, ela cooperava, mas com independência crítica. Jamais foi apenas primeira-dama, não gostava de ser qualificada apenas com primeira-dama. Ela não se dedicou ao assistencialismo, queria que as pessoas exercessem seus papéis na sociedade com autonomia, reivindicando direitos. Essa declaração, ela é do Fernando Henrique sobre a Ruth Cardoso, que é da área de ciências sociais, assim como a Janja. A Ruth é antropóloga, uma das grandes antropólogas brasileiras. A Janja, ela é socióloga, né? Eu acho que eu concordo plenamente com a Ju, né? Eu acho que há muito machismo nessa discussão. Se a Janja estivesse recebendo o primeiro-ministro do Japão e fechando acordos e todas essas coisas, aí haveria um problema. Ela não foi eleita pra isso, né? Agora, e eu também concordo com a Ju. Eu acho que, claro, o Estado brasileiro poderia muito bem avançar com relação à questão da primeira-dama garantindo, ou do primeiro-cavalheiro, no caso, que se tivermos, provavelmente, uma presidenta mulher. Mas o que a Cacom... Ou, desculpa, pareceu binário isso aí, mas pode ser, inclusive, a primeira-dama com a presidente mulher ou um primeiro-cavalheiro com o presidente homem. Espero, inclusive, que seja no futuro, porque o Brasil precisa ser tão chato assim. Agora, o fato é que a gente, no meio dessa coisa inteira, a gente esquece que é função da consorte, do consorte da presidência da República participar de forma simbólica. Ela não participa de uma forma institucional, mas é uma participação importante de forma simbólica. que ela ajuda a levar a presença do presidente para determinados ambientes. Eu acho que é extremamente salutar isso. Não é salutar, como o mesmo, Ju colocou, situações em que você tem, por exemplo, a utilização da TV Brasil para uma live, aquela situação que ficou complicada, que ele é público, que ele é privado, que quer aquilo. E aí, sim, deveria ter uma melhor regulação por parte do poder público, com regras, numa normativa, com relação à estrutura oferecida à primeira-dama, ao primeiro-cavalheiro, o que seja. Agora, eu acho isso a lutar. Ela está levando, tipo, e eu acho que uma parte significativa da imprensa, que não reclamava do papel da Ruth Cardoso, quando a Ruth Cardoso sim levava e tinha um protagonismo importantíssimo para a discussão da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável no Brasil, para a promoção do terceiro setor e tantas outras coisas das bandeiras que ela encampava. Agora, o pessoal pega no pé da janja. Eu acho que tem que pegar no pé da janja com as coisas que merecem ser pegadas no pé da janja. Agora, isso aqui eu acho extremamente positivo. Eu acho que não teria, não tem problema nenhum. Eu adoraria que o próprio presidente da República estivesse junto, mas amanhã ele vai operar e eu falo por experiência própria que eu tenho o mesmo problema que o Lula no quadril. Não é uma operação simples, né? E aí eu aproveito para desejar dele. Você operou, Sakamoto? Não, porque é o seguinte, eu tenho o mesmo problema desde a minha pós-adolescência, eu também tenho artrose no quadril direito. E dói, dói muito, porque você tem que usar uma escala de remédio, tudo isso que o Lula fala e reclama é pura verdade. A única diferença aqui, o que é recomendado na ortopedia? Eu tenho 46 anos, o Lula tem quase 80. O ideal é que faça essa operação quando tiver mais para a idade dele do que a minha. Por quê? Porque a prótese tem vida útil. A prótese dura de 15 a 20 anos, né? Se cuidar da bênção, se ele não for ficar fazendo salto de paraquedas, essas coisas, ela vai ter uma vida útil de 15, 20 anos. Então, ele não precisa trocar. Ele está com, como vai fazer, 80. Talvez eu precise trocar. Agora, no meu caso, precisaria. Pessoas mais jovens precisariam. Então, no nosso caso, é fisioterapia, esporte e tomar um cuidado, assim, para tentar durar mais tempo. Agora, a dor, a dor é grande, ó. Eu atesto com todas as letras que não é uma coisa agradável, realmente, para alguém, inclusive, da idade do Lula, que você já tem uma perda muscular. E o que segura os ossos é um músculo, né? O que você tem uma perda muscular, né? É uma situação de dor muito, muito forte, o Fabiola. E a cirurgia, por incrível que pareça, ela é longa, longa de curva, desculpa, ela é extensa, que você tem que cortar a cabeça do fêmio fora, cortar um pedaço da bacia, botar macho e fêmea, pum, e fechar, né? Ela tem um pós-operatório até para ficar legal, leva um tempo, mas ela é uma cirurgia feita à exaustão. Nos Estados Unidos, são dezenas de milhares de cirurgias como essa por ano, e a recuperação é bem melhor. O Lula vai estar melhor do que eu, daqui a um mês, provavelmente. É, é uma... Eles vão colocar, né, uma prótese na cabeça do fêmur, pelo menos é o que eu estava lendo a respeito. É, a cirurgia... Cobra a cabeça do fêmur, você tira, você serve, coloca uma prótese, e tira um pedaço da bacia, e coloca outra prótese, macho e fêmea segura. É a maior cirurgia do que eu fiz. O período de recuperação é de quatro a seis semanas, né, e aí é muita fisioterapia, ele tem que sair do hospital, inclusive, de cadeira de rodas, não pode pisar por o pé no chão por um período, e por isso, esses próximos dias de Lula vão ser mais complicados nessa recuperação. Essa cirurgia será em Brasília, é claro que a gente vai acompanhar também tudo, porque o estado de saúde de um presidente da República é algo de interesse e de importância de a gente tratar, né, e a gente não vai deixar isso. Então, tá aqui, o Sakamoto já trouxe até o relato dele que sente a mesma dor. Nossa, deve ser... Desculpa, eu não gosto de jogar... Boletim médico. Não, mas eu desculpa, eu não gosto de jogar a experiência pessoal, mas eu acho que essa vale a pena, porque tem muita gente falando da cirurgia, e tem muita gente falando, bobagem. Gente, é uma cirurgia que o risco é muitíssimo baixo, sabe, uma cirurgia que é feita à exaustão, que evoluiu bastante, então, tanto os que odeiam, quanto os que amam Lula, pode ficar tranquilo, porque não deve acontecer nada. Viola, eu acho assim, desde que a Janja, né, o presidente Lula venceu a eleição, a Janja tem essa postura, uma mulher feminista, é uma socióloga, é alguém que também está dentro desse mundo da política, então ela se coloca, ela tem presença. Falta ao Estado brasileiro talvez definir melhor, legalmente, o papel da primeira-dama, mas ela acompanhar uma equipe do governo federal nessa visita, sinceramente, eu não consigo entender qual é o problema disso ser feito. Eu acho que é uma coisa ela tomar um protagonismo para ela sozinha, com essa representação, sem equipe, sem nada, de maneira totalmente, talvez, independente, isso pudesse gerar mais discussões, mas prestar solidariedade a pessoas que estão passando por esse momento extremamente difícil, de perder tudo, de estar desabrigado, acho que é o mínimo que se pode fazer, do ponto de vista do governo, o mínimo que o governo tem a fazer é prestar solidariedade, aí o papel do governo é pensar a política pública, no restante, como é que vai dar casa para essas pessoas, como é que vai se preparar para os próximos eventos climáticos, então, eu acho que tem muito machismo que acaba rondando essa discussão em torno das ações da Janja, quando ela viajou com o presidente Lula para a Índia, desceu do avião e aí, enfim, dentro de um outro contexto, quando estava no primeiro momento agudo da chuva no Rio Grande do Sul, aí teve uma série de críticas por ela não estar presente, aí ela vai para essa solidariedade, aí é criticada também, eu acho que falta uma crítica mais séria, e pautada em questões específicas, acho que teve outras questões da Janja, anteriores, por exemplo, acho que quando teve uma live com o uso da TV Brasil, aí sim tinha uma questão para se discutir, se era o papel, mas nesse momento aí, ela indo lá prestar solidariedade, acompanhar a equipe do governo, ministros, acho que é o mínimo que a presidência da República poderia fazer na falta do presidente Lula por causa de uma questão de saúde.